Eu tenho uma muito grande de que é inspiração pra vida toda, porque o Colégio Vila engloba essa proposta de pais, crianças, escola, exercendo esse papel de levar o aluno a construir o seu próprio conhecimento através das relações com o outro. A base lá é completa, tem um acompanhamento personalizado das crianças, prioriza a excelência pedagógica, não abre mão da cultura digital, o programa é bilingue, a gente sabe que é importante, tem educação sócio-emocional e não abre mão também dos valores cristãos. Tem diferenciais de incentivo à leitura, de promoção à saúde. Ah, gente, eu preciso falar da alimentação que lá é saudável, tem aula de robótica, de musicalização, tem esportes diversos. Então no Colégio Vila você pode deixar o bebezinho lá no berçário, você também encontra a educação infantil, né, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e também o ensino médio. Se você precisa deixar o seu filho no sistema integral, lá também tem, tá? As matrículas continuam abertas e tem um calendário especial pra quem vai entrar agora. Entre em contato, 3508-7311 ou manda uma mensagem no zap 988-379515. Colégio Vila, inspiração pra vida toda.